E a Luísa não quer mais nada, né? Não quer mais nada. Eu fui bem protegido, por Deus. Ai, sim. Eu já tô começando a acreditar em tudo. Dá um pão na boca do rapaz. É o último. Não dá sorte se não pegar. Não, fica aqui. Gasolina? Gasolina. E eu também. E eu sou álcool. Flex. Ela é flex. Olha que porta linda. Eu amo portas. Coleciono portas. Você gosta de portas? É, tem uma velha. É até a outra mesma. É lindo o parágrafo. É muito grande o filme. Depois não cabe no baixo. Você tem que fazer filmes de 15 segundos para poder caber no nosso. Vou cantar aqui. Vou cantar aqui. Vou acalar a minha boca. Ou você canta aqui, eu canta aí. Vou acalar a minha boca. Eu não vou acirar. Eu não vou acirar. Eu não vou acirar. Eu não vou acirar. Eu não vou acirar.